E o número de doações de sangue no hemocentro de Araçatuba, que é referência para várias cidades da região, caiu cerca de 10% em relação ao ano passado. E a falta de bolsas de sangue no estoque pode prejudicar o funcionamento dos centros cirúrgicos dos hospitais. E olha, não existe uma fórmula para mudar essa realidade a não ser a doação. Ninguém está livre de sofrer um acidente ou de passar por uma cirurgia, por um procedimento médico em que a transfusão seja absolutamente indispensável. Todo mundo sabe que doar sangue é muito importante. Mas quando chega a nossa vez, as desculpas também surgem. Como por exemplo, ah, hoje eu não estou bem, ou está muito calor, está muito frio, hoje eu trabalhei demais. E assim vamos adiando a doação que poderia salvar a vida de uma pessoa. A questão é que não existe sangue sintético produzido em laboratórios. E quem depende de uma transfusão de sangue, depende diretamente da boa vontade de pessoas. E nada substitui esse gesto. Quando a pessoa doa sangue, ela precisa bombeá-lo. É dessa forma que o sangue chega mais rápido. Com a mesma força com que a mão bombeia o sangue, também aperta forte a mão de quem encontra força na fé. Alisson, de apenas 15 anos, enfrenta com muita coragem o diagnóstico de leucemia, descoberto há um mês. Eu tenho fé. Tenho fé que vou sair dessa. Desde que descobriu a doença, a família faz de tudo para se manter unida. Devido à doença, ele precisa das plaquetas presentes no sangue doado para compensar a perda de sangue. Mas a falta de bolsas disponíveis com o tipo de sangue do Alisson fez a mãe mobilizar tudo o que podia. A gente teve que fazer um pouco a campanha para poder vir, por causa que ele estava precisando. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu pedi para as pessoas virem doar para ele e eles vieram. O volume de doações do Hemonúcleo de Arasatuba, que é uma referência para toda a região, vem caindo ano após ano. Nos primeiros meses de 2018, foram captadas 1.714 bolsas de sangue. O número é 9% menor do que no mesmo período do ano passado, quando foram doadas 1.888 bolsas. De 2015 até agora, a queda total foi de 31%. E esse quantitativo se reflete nas geladeiras quase vazias. Muitas pessoas precisam da transfusão diariamente para sobreviverem. Se não tem sangue, a pessoa já está adoecida, vai adoecer mais e isso pode causar até um óbito futuramente. Quando o sangue é coletado, começa aí uma corrida contra o tempo, para que nada se perca. Pouca gente sabe, mas uma bolsa de sangue tem data de validade. No caso, hemácias, ela é utilizada até 30 dias. Depois a plaqueta que tem a durabilidade de 5 dias, o plasma a um ano. Qualquer queda em um banco de sangue pode provocar um desequilíbrio no fluxo de funcionamento dos hospitais, por exemplo. O Hemocentro atende, além do hospital de Aracatuba, a demanda de Andradina, Birigui, Mirandópolis e Penápolis. Mas olhe a geladeira. No dia desta reportagem, só haviam 100 bolsas de sangue. Diante disso, dizer não para um hospital já virou rotina. Não a gente sempre fala, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa, algum hospital solicita uma quantidade, a gente não tem toda aquela quantidade. Então a gente vai o quê? Separando conforme a demanda. Para quem doa, é uma experiência única. Hoje o mundo que a gente está vivendo, a gente tem que ter amor um pelos outros, né? E eu creio que seja amor, né? Amor, força e uma gratidão eterna. Então anota aí. O Hemocentro de Aracatuba fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330. Em Presidente Prudente, o Hemocentro está na Rua Venceslau Brás, número 5. E em Rio Preto, fica na Avenida Jamil Ferris Kfure, número 80.